Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre tártaro em cães e gatos. O tártaro, o nome mais certo dele, é o cálculo dentário, mas no vulgar a gente conhece como tártaro, que vai ser o acúmulo da placa bacteriana que vai endurecer a superfície dos dentes. Esse tártaro pode ser supra-gengival ou sub-gengival. Como o nome sugere, o supra-gengival vai ficar acima da linha da gengiva, ele vai ficar visível. Quando a gente levanta a gengiva da bochecha, a gente consegue ver a placa ali. O sub-gengival vai ficar por baixo da gengiva e aí a gente não consegue ver. A gente consegue remover na hora da limpeza com o ultrassom e aí por isso nada vai substituir a limpeza com o ultrassom dentário. Por quê? Existem alguns produtos, alguns sprays, alguns sticks de mastigar para tentar tirar o cálculo, mas esses produtos, eles não vão remover a placa que tá abaixo da gengiva. Só a limpeza mesmo com o ultrassom dentário, com a cureta, ok? Essas bactérias que ficam ali na placa, elas vão continuar com uma multiplicação. E isso vai trazer algumas consequências para os animais. A primeira delas vai ser a gengivite, que é a inflamação da gengiva. Esses animais, eles vão começar a sentir muita dor ao mastigar. Se essa gengivite for piorando, eles já, mesmo sem mastigar, vão sentir dor. Aí começam a relutar em comer alimentos mais duros, como a ração, e depois nem alimentos moles eles vão querer mastigar, por causa da dor. Além disso, se isso for evoluindo, eles podem ter sangramento espontâneo da gengiva. Depois dessa gengivite, vai evoluir para uma periodontite. Na periodontite, os tecidos vão ficar menos resistentes, e aí vai ocorrer a perda da inserção gengival e do osso alveolar, podendo ocorrer como consequência a mobilidade dos dentes. É uma retração gengival e também na formação de pus. Outra consequência muito comum, e essas são aqui os proprietários, né? Mas reclamam vai ser a halitose, né? Ou o mau hálito. Esses animais, né? Devido àquele acúmulo de bactérias ali, vai causar um mau cheiro terrível na boca. E não adianta. Tem gente que dá antibiótico, vai melhorar, claro, enquanto estiver tomando o antibiótico, porque diminui a carga bacteriana, mas quando para, volta uma hora. Então, qual é o certo? Quando os animais já têm bastante quantidade de tátero, a gente prescreve até antes do procedimento de limpeza, alguns dias de antibiótico, tanto para facilitar na hora da limpeza, porque fica mais fácil de remover, quanto já para reduzir a carga bacteriana. E aí, depois, mais alguns dias após o procedimento, a gente faz a emenda de antibiótico. Removendo a causa, que é o cálculo, o mau hálito vai cessar. Outras consequências, pessoal, a gente tem que lembrar que a gengiva, né? Ali nessa região, ela é muito vascularizada, tem muitos vasos sanguíneos. Então, se o animal já está com sangramento gengival, com a gengiva muito friável, que a gente chama sangrando à toa, essas bactérias que estão ali, elas vão para a corrente circulatória e vão se deslocar para outros órgãos, principalmente para o coração, para as articulações, para o gint, mas na verdade elas estão circulando todo o corpo. Esse animal vai ficar todo informado, então tem que fazer a limpeza. E aí não adianta, ah, meu cachorro é velho. A maioria, né, o tártaro, eles se formam muito mais nos animais idosos. Dificilmente você vai pegar um cachorro novinho, com um ano, dois anos, com um tártaro. Mas acima disso, eles já começam a formar. E mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer. E é melhor que seja mais cedo. Então você não deixar o seu animal já estar lá com o dente mole, com o dente que você vai ter que fazer extração na hora. No comecinho é melhor, não adianta pensar, ah, eu vou esperar muito para valer a pena o dinheiro que eu vou pagar. Não é legal esse pensamento. O pensamento certo é, no começo, já fazer para você manter a saúde do dente do seu animal. E como que é o procedimento, né, de emoção do tártaro? Com anestesia geral, não tem como fazer com o animal acordado ou só sedado, tá? Muitos proprietários ficam com medo por causa da anestesia. Mas aquilo que eu volto a dizer, a gente aqui faz bastante animal, bem idoso e não tem problema nenhum. Tem que ser feito exame pro operatório, como se fosse uma cirurgia mesmo, com anestesista, de preferência com anestesia inalatória, animal entubado, até para evitar que a água do ultrassom faz a retirada, vá para o pulmão desse animal, tá? Então tem que ser tudo certinho. Fazendo tudo certinho, o risco é muito pequeno. E como é que a gente faz a profilaxeia? Como é que a gente evita a formação novamente? Com escovação diária, né? Não adianta falar, ah, aquelas pastas milagrosas lá que duram uma semana. Isso não existe. Na verdade, tem que ser remoção mecânica da sujeira todos os dias. Se fosse assim, é claro que para ser humano já teria inventado uma pasta que a gente só tem que escovar uma vez por semana. E não tem. A gente tem que escovar várias vezes por dia. Os animais ficam um pouco inviáveis você fazer várias vezes, mas se você conseguir fazer uma vez por dia, você vai retardar uma nova limpeza. E aí você também economiza, submete o animal menos vezes ao longo da vida dele à anestesia geral, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo sobre tártaro ou cálculo dentário. Se você gostou, curte aí, compartilha com alguém que você conheça, que se interesse por esse assunto, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!